Santo, 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 Deus onipotente, Cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 Bom e verdadeiro, És Deus triuno, Excelso Criador. Santo, 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 Todos os reunidos, Juntos com os anjos, Proclamam o Teu louvor, Antes de formar-se, O firmamento a terra, Eras e sempre és, E as de ser Senhor. Santo, 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 Nós, os pecadores, Não podemos ver Tua glória sem temor, Tu somente és santo, Só Tu és perfeito, Deus soberano, Imenso em Teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, Tuas obras louvam Teu nome com fervor. Santo, 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 Justo e compassivo, És Deus triuno, Excelso Criador. Amém.